O que é a Universidade Estadual do Norte? O que é a Universidade Estadual do Norte? Os professores estão exigindo a reposição salarial, já ultrapassa 80% as perdas desses profissionais. Os seus funcionários técnicos administrativos da UENF exigem a equiparação dos planos de cargo de docentes e não docentes e também as perdas salariais. Os estudantes querem ver o seu bandejão funcionando, que aliás a Comissão de Educação aqui da LERJ aprovou verba para isso já há muitos anos, já na legislatura passada, mas até agora não tem bandejão. Exige o auxílio moradia. São muitos os estudantes da UENF que moram em outros municípios, em regiões distantes. E esse auxílio muitas vezes é fundamental para viabilizar a manutenção desse aluno na universidade e mais transparência na utilização dos recursos públicos dentro da universidade. Enfim, as reivindicações são absolutamente justas, tanto de professores, alunos, como técnicos. Cabe ao governo ter o mínimo de decência e atender essa reivindicação. Mandar para a LERJ uma mensagem que possa atender a essa pauta. Nesse momento a UENF está paralisada e conta com o nosso apoio irrestrito. Essa luta é absolutamente justa e é uma luta pela educação pública de qualidade. Estamos do lado dos professores, alunos e funcionários. Legenda por Sônia Ruberti